Então, eu acho que eu continuo com o mesmo vigor de vida e pelo mesmo interesse pelas coisas e pela curiosidade e tudo viva, eu não sei como é que é ter 76 anos eu não gosto de falar porque depois eu não arrumo homem, gente é, porque como eu gosto de homem mais novo eles ficam assim, vou pegar uma velha, não sou, vou explicar estão enganados porque eu faço musculação, eu faço esteira eu tenho um corpo muito do bem feito por baixo da roupa aliás, eu quase que pedi pra ele vir aqui me ajudar a calçar esse sapatinho porque como é sapatinho de bofe falei, acho que só o Rafa vai saber amarrar esse sapato novo que eu trouxe pra fazer menina nesse programa mas, Suzana, é capaz de ele vir e trocar por você? eu vou ser sincera ai meu Deus, não pegaria Rafa não, graças a Deus sim, lógico ah, sim, lógico não, eu acho que sim, porque o estilo de mulher não é, ele não pegou o seu estilo físico de mulher aham não, entendi, entendi ele não escolheu você pelo rosto não é pelo rosto, é pelo corpo agora é, claro garota, é o que você causa não entendo, não, não entendi não é o físico, não é é como se fosse eu se você fizer um histórico comigo não é, é o que eu represento o que eu, o que eu mexo o que eu me agito não é a beleza a pessoa tá fazendo uma novela comigo e com outras gatas maravilhosas como é que a gente acaba namorando na noturna sempre comigo porque não, não é sempre tô falando, como é que eu oi gente a sua turma tá me amando falei que tinha que trazer gente da terceira idade mas eu acho incrível porque você fala que você tá com a sua idade que a gente realmente não sabia e eu não pesquisei isso porque você não tem idade eu tô puta de ter falado, inclusive a gente pode tirar quer falar uma outra? 47 47 Suzana tá com 47 anos vamos falar, não, vamos falar por exemplo 57 57 e quais foram as maiores demonstrações de carinho que você já recebeu porque Flávia Alessandra, por exemplo tem uma estátua cadê a tua? peraí, vamos voltar que essa parte realmente não, porque é o seguinte eu achei esquisito não, não, calma ela tem uma estátua a Flávia Alessandra tem uma estátua dela mas em que museu? meu Deus do céu ela vai me odiar não a estátua dela também nem é igual entre ela e Geis Arruda você fica, ué quem é? quem é que tá aqui hoje? mas você vê que é falava da Sandra mas qual a demonstração de carinho assim que você já recebeu que você ficou mais emocionada? na avenida na Grande Rio a primeira vez que eu saí como raia da bateria que eu tava fazendo a novela junto com o Zé Vilque que era a senhora do destino e é um enredo que o pichieiro que era ele que ele fazia ele oferecia que era a amada dele que era eu, a Maria do Carmo ele fazia com que eu fosse o enredo a mulher que veio do Nordeste com quatro filhos e roubaram a Carolina aproveitava pra mandar um beijinho pra Carolina Dias mais outra que vai me odiar já é a segunda atriz da Globo que vai me odiar Carolina meu Deus, Carolina Dickman hein? Dickman gente, o que que há? eu acho que bom, tudo bem foi o remédio é bom o remédio a gente tomou o mesmo remédio a gente tá toda mais tomamos o mesmo remédio é, então é bom Carolina Dias Carolina Dias vamos chamar de Dias a gente muda o nome ela que muda o nome dela é Carolina, gente agora tem que respeitar o nome se você criou o nome dela ela que muda o nome do cartório exatamente pelo amor de Deus e aí eu ficava brigando que era a primeira pessoa da terceira idade entrando na avenida e como rainha da bateria porque eles acham que o rainha da bateria tem que ser mulher gostosa ou a da moda não adianta nada geralmente eu acho que rainha da bateria tinha que ser uma pessoa da comunidade mas eu de qualquer maneira agradeço não tô falando mal tô falando mais ou menos mal tipo não não posso dizer que eu não recebi uma hora ouvação na minha vida foi entrar na avenida como rainha da bateria misturado com Maria do Carmo e aí eu me sentia a chucha porque tinha assim Suzana Vieira cadê você eu vim aqui só pra te ver eu mesmo tem Maria do Carmo o Zé Vilker ele estava também na escola fingindo que ele era o quer dizer era o Zé Vilker mas era o meu Deus do céu mais uma pessoa o Jorge Matos inventa quem vai saber Google Google quem é Google 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 eu achei que fosse concentrar um cara que eu não conhecia não meu Deus do céu hein Ronivão Giovanni Prota Giovanni Prota menino vocês sabem que quando vocês fazem isso no programa do Faustão que todo mundo ajuda vocês só ferram a gente porque todos falando você não consegue descobrir uma letra da música que eles falam lá naquele dindom mas vamos lá aliás jing dong jing dong ah peraí você gosta de jing jing dong gosto eu é também adoro então fala